Agora eu vou falar sobre o Carnaval Panamém, que tem algumas diferenças do Brasil. A Mauriu Frank é designer de carros alegóricos panameños. Eu vou conversar com o Frank para a gente falar um pouquinho sobre o Carnaval Panamenho. Como é o Carnaval Panamenho? Os culecos enxam água, as pessoas estão vestidas em choro, chancletas, estão tomando muito alegres. Há um carro que joga água nas pessoas que estão vestidas com trajes de banho. Isso acontece durante o dia, enquanto acontece o desfile panameño, com os carros alegóricos, que é diferente da noite. À noite acontece um baile, um baile com muita gente dançando e bebendo. É isso? Correto. O baile já é uma festa que se faz de noite. As pessoas vão a bailar com vestidos de gala. Todos vão bem vestidos, não diferente ao dia. Um dos destaques do Carnaval Panamenho é o desfile das poieiras. Vocês lembram que mostramos no programa as tradicionais dançarinas do país com roupas e joias típicas? Elas param as ruas fazendo um dos desfiles mais esperados do Carnaval daqui. Uma das diferenças do Carnaval Panamenho é que aqui o tema é sempre o mesmo, diferente do Brasil, que o tema muda cada ano. O tema é o mesmo, mas as figuras mudam. Sim, mudam por dia. Esta é uma zona panameña e aqui há um diabo. Gostaria que falasse o significado do diabo aqui em Panamá. Ok, os diabos vêm sendo tradición dos españoles. Eles traem esta tradición e nós a adotamos como uma cultura. Já utilizamos os diabos em corpos cristis e em carnavales. Muito obrigada por falar um pouquinho sobre o Carnaval Panamenho. E parabéns, são 20 anos de trabalho, 20 anos de designer de objetos e figuras. Parabéns pelo seu trabalho. Mágico o casco antigo, né? Você pode programar este passeio e muitos outros pela CVC. Vá até a loja mais próxima da CVC. CVC, sempre com você. Mágico o casco antigo, né?